E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, na medida do possível E estamos aqui para mais um capítulo galera enigmático de amor doce Enigmático, porque eu não sei o que vai acontecer hoje, então só inventei uma história E vamos fazer o seguinte primeiro na verdade Antes de começarmos a entrar na história em si Vamos mudar uma coisa que eu sempre esqueço de mudar Mas que vocês me lembram, que é tirar o tapa, galera, que eu tenho na minha cara Vocês podem ver aqui que a Amber me deu um tapa, estou aqui com a marca E para tirar isso, eu tenho que vir aqui manualmente, até onde eu pesquisei no Grugsons Vim até em colares aqui e buscar a marca, galera, e não mais equipá-la Onde é que fica colares? Fica aqui, isso aqui é a marca, galera Então eu tenho que tirar isso, basicamente Acho que quando eu pressiono, que fica branco, já dá certo Aqui, já estou bonitona Vamos até confirmar aqui mais uma vez, para tirarmos agora o tapa da minha cara Olha só como eu estou bela agora Eu poderia aproveitar também e mudar meu visual um pouco, né, talvez Meu visual é tão bonito, né, agora por que modificá-lo, né Por que modificar aquilo que já é perfeito, né Não tem porquê, não tem razão Tá ótimo como está Vamos lá, galera, continuar então aqui a nossa história Depois eu mudo em outro vídeo, sei lá A gente aproveita para outra ocasião Tenho que voltar, galera, como sempre, os meus objetivos aqui Porque eu não me lembro, né, os objetivos de cabeça Compre o CD de Stars for Nightmare no mercado e volte para a escola Para desbloquear o novo objetivo Eu não já comprei isso, não Já comprei, não Comprei? Não sei Se eu comprei, deixa eu ver, galera, se eu comprei Não, acho que já comprei, sim Eu acho que só não atualizou lá Mas que eu comprei, eu comprei Vamos lá então Já que o meu objetivo é esse E tem que fazer alguma coisa na escola, né Deixa eu voltar aqui para o pátio, vai Você tem alguma ideia de para um presente? Eu já comprei, galera, um presente Cacete Depende para quem Não é para a Melody Não, nenhuma ideia Ok Você não serve para nada Vamos mandar a galera real para ele, né Você tem realmente umas piadas bem ruinsinhas Por que achou graça? Geralmente você manda catar o coquinho Quando eu digo esse tipo de coisa Eu estou de bom humor Se você pudesse ficar assim sempre De bom humor, de mau humor Galera, você ficaria insuportável todo dia, né Não tem muito o que dizer sobre ele Eu não vi a piada que eu fiz aqui Mas tudo bem A piada é você, Castiel Ok, deixa eu voltar agora para o clube de jardinagem aqui, né Deixar de hatear o Castiel Pronto, comprei o presente de Melody Eu gosto agora dessa loja Precisa ficar caminhando feito maluco Para ela ter Ela se ligar que já está com o presente na mão, né Oh, meu Deus do céu Ok Nuba, minha querida Seja mais astuta Eu deveria talvez Comprar um pijama novo O meu está um pouco fora de moda Como assim, cara Comprar um pijama novo Isso aqui não é um objetivo exigente, não, né Vou comprar um short e uma blusa Pelo jeito sim, galera Pelo jeito é um objetivo que eu tenho de cumprir aqui na lojitia Vou comprar o short e a blusa do pijama chinês Ou do pijama morango E volte para a escola para desbloquear o novo objetivo Ah, legal Valeu, valeu o jogo Obrigado Vamos então, galera, para a cidade aqui, né Voltar ao mercadinho E fazer a alegria do nosso amigo vendedor, né Comprando aqui um pijama Cadê? Ah, tem uma loja de roupas, na verdade Tem uma loja específica para as roupas Vamos lá, galera Então é até ela, né Vestir bem Ficar aquela gata ali sensual Com o pijama, né Cadê o pijama? Short Vou ter que procurar isso Eu não sei isso direito Ok Pijama chinês verde Pijama Ok Qual mais barato? É o pijama chinês verde Então a nossa escolha, galera Está fácil, né Vai ser o pijama chinês verde Do Bigama está muito Mucirano, mudei Que coisa triste É um joguinho de comprar Olha o jogo que você já tem guardado aqui, maluco R$1.400 Dá para, né Já gastar um pouco na galera do meu dinheiro Daria, de fato Mas Não, galera Por enquanto eu vou economizar Não é com a diferença de um para o outro Tem mais um objetivo aqui Vamos ver qual é Vou comprar um short Tem que ter um short também, galera Tem que ter um short Vamos lá então voltar aqui para a lojinha Para comprar o short Onde é que estão os shorts Onde é que estão os shorts aqui Calça, pijama chinês verde Bom, esse aqui não se enquadra exatamente Ah, mas tudo bem Essa aqui complementa, né galera O conjunto do pijama chinês verde Isso aqui complementa O conjunto Do pijama morango amarelo Morango amarelo Existe isso? Eu não sei Mas tudo bem, galera Não importa O que importa é que pegamos aqui Os itens que nós desejávamos E podemos agora voltar para a escolinha E lá na escolinha Agora vamos fazer o sucesso Porque vai começar a festa Vai ser aquela festa, né Para atravessar a madrugada Vai chamar uns Google Boy louco Aqueles caras assim Para tirar a roupa Vai ser muito doido Ok Deixa eu voltar aqui Lá para o ginásio Você ainda não foi para a casa da Mel? Não, mas não vou demorar Beleza, vamos lá Para a casa da Mel Agilizando agora Agilizando Pronto Eu tenho tudo necessário Vamos lá para a casa da Mel então Anova Gamer? Sim, o que foi? Vai colocar, né Impedimento aqui Já estou ligado nisso, querida Já estou ligado nisso Vai, eu acho que tu vai complicar A situação aqui O que houve? Eu estava pensando Se você não poderia me ajudar novamente O que? Eu gostei da resposta, né O que? O que? Quando alguém faz esse tipo De pergunta Você estava pensando Se você não poderia me ajudar novamente Essa sugestão, né Você responde com o que? É porque você não está Com a mínima paciência mais, né Beleza Bem, eu estou um pouco com medo Ah, bem, eu estou um pouco com medo Que as garotas vejam Meu bichinho de pelúcia na festa Eu ficaria mais tranquilo Se você levasse um também Tu vai me obrigar A comprar um bichinho de pelúcia Para tu ficar contente Por que você ficaria mais tranquila? Se por acaso elas achassem o meu Poderíamos dizer Que tínhamos feito uma aposta Ou uma brincadeira Entende o que eu digo? Ah, entendi Mas não Já judei o suficiente Ah, entendi Bom, ok Se você se sente mais tranquila Além disso Não me custa nada Eu tenho um bichinho, galera No meu quarto Ok, posso usar ele Ela pode me emprestar também Um bichinho Ok, vou dizer, galera Ok, tudo bem Muito obrigada Você me mostra O que eu escolhi Eu comprei a pelúcia Terminar a conversa Quer dizer que o meu objetivo Agora, deixa eu ver, galera Qual é o objetivo Compre o bichinho Por que eu tenho que comprar? Porque ela não me presta Ela tem uns 300 bichinhos Na casa dela Caraca, me dá um bichinho ali Me dá um bichinho feio qualquer Putz, um cachorrinho Daqueles que tem uma orelha só Aquelas coisas horríveis Que você compra 1,99 Sabe como é que é, galera? Podia me dar uma porcaria daquela Que vejo nas americanas Vejo os bichinhos, galera Feio Vocês já viram nas americanas? É cada pelúcia feia Que tem lá uns bichos Que parecem uma estatura, né? Deixa eu voltar então Para a cidade E comprar uma monstruosidade qualquer Aqui no mercado de tudo, né? Ok Ok Qual é o bichinho de pelúcia Mais barato que a gente tem aqui? É um troço de pelúcia Ok Filhote cachorro de pé Eu vou comprar um troço de pelúcia Acho que o troço de pelúcia é o melhor Olha que bonito É uma pelúcia estranha É um alien? Perfeito, galera Vai ser esse troço Vai ser o troço aqui Tá ótimo Tá perfeito, galera Combina bem com o meu visual, inclusive, né? Vocês podem ver que tem toda Uma identidade de moda Da galera Moderna Anos 80 Colt E Dolce & Gabbana Eu não sei o que eu estou falando mais Só estou falando o nome de marcas aleatórias Vamos voltar então para a escolinha aqui Eu tenho que fazer alguma coisa Vai lá na escola, né? Fingir que eu estou indo para algum lugar Vamos voltar para o... Ok Queria fazer o que agora? Eu comprei, galera O bichinho de pelúcia Volte para a festa do pijama de Melody Para ver a Violet Ah Eu tenho que ir para onde? Para fazer isso Eu pensei que já era aqui Ah, meu Deus, galera Estão me fazendo gastar piagem necessariamente Você, jogo Filha da mãe O que eu tenho que fazer? Deixa eu ver, galera Tentar identificar isso com clareza Compre um bichinho de pelúcia Já comprei, né? Para a festa de Melody E volte para ver a Violet Eu já comprei o bichinho Deixa eu voltar lá, galera Na loja Vai que eu não comprei o bichinho Achei que comprei Não comprei Não está na loja de roupas No Big Gamers Está aqui No mercado de tudo Comprei, galera O troço Não está vendendo mais nada aqui, inclusive É assim, galera Quando você compra O que é necessário comprar Aqui, olha Está vendo que eu tinha um bichinho de pelúcia aqui Eu tinha um sim Um carinhoso aqui Um coração, inclusive Eu sim Na camisa Ok Deixa eu voltar, então Para a escola Onde é que eu tenho que voltar, galera? Eu acabei Já voltei para a escola Como assim? Terá que ir para a classe, galera? Talvez Vamos tentar, vai Ela apareceu do nada Querida Para de gastar meus PAs Desnecessariamente, querida Onde é que tu se enfia? Pronto Eu comprei um pelúcia Você pode ir na festa da Melody Tranquilamente Vamos lá, então Inclusive fazer um casal Aqui dos nossos bichinhos Meu bichinho feio Com teu bichinho bonitinho Muito obrigado O que você escolheu como pelúcia? Um troço verde Você escolheu este aqui? Ele é lindo Obrigado Que bom o que você acha, né? Só você acha, talvez, né? Mas tudo bem Agora que tenho do que preciso É melhor encontrar a Melody Para iremos para casas juntas Ok Vamos procurar a galera Melody agora Converse com a Melody Para que ela se leve na casa dela A Melody estava aqui, galera Se eu bem me lembro, no Grêmio Achei você Estava te procurando Eu também Vai pedir alguma coisa? Não, né Melody? Por favor Vamos começar a festa, né? Eu quero festa Eu quero bebida Quero cachaça Quero loucura Não Não precisa ser assim, né? Festa de criança De pré-adolescente Com certeza não Vai tocar a galera Um Justin Bieber, né? Um One Direction Vai tocar isso Vou ficar falando sobre meninos Essa vai ser a festa, galera Mais chato é impossível Não vamos demorar muito A ir lá para casa Está pronta? Estou Tudo ok Já tenho tudo o que preciso Ok Então vamos Vamos lá, então Para a festinha Nós saímos da escola E chegamos na casa da Melody Ok, galera Vai ter até um cenário aqui O quarto da Melody Como é que é? Ok, exagerado, né? Acho que esse é o termo, galera Que se aplica, né? Um pouco over Não é demais? Aqui está meu quarto Você pode visitar Onde está a casa se quiser Mas a festinha vai ser aqui mesmo Eu vou arrumar tudo Enquanto você visita a casa Fique à vontade A casa é sua Está bem Não dê isso Se me chamar Se precisar de ajuda Ok Objetivo completado Converse com a Melody Para que ela te leve Na casa dela Vamos então A explorar a casa da Melody Mesmo Ok Ok Como necessário, galera Isso é de fato Não sei Mas só sei Que vamos aproveitar Agora que estamos aqui E vamos Para o banheiro da Melody Vamos ver, galera Que ela guarda no banheiro dela Vamos roubar as suas maquiagens Vamos escovar os dentes Com sua escova Não, isso é nojento A casa da Melody A casa da Melody Nem é tão grande É tão grande quanto a minha Ok, beleza Que bom saber Opa Há um burburinho aqui ao lado Estou ouvindo Melody Violet falando alto O que será que está acontecendo É melhor dar uma olhada Né, galera Futriqueira Que violenta Ok Acho que é no quarto Que elas estão futricando Provavelmente Vamos voltar então Para o quarto Da Melody Algum problema Eu sinto muito Eu esqueci tudo Que comprei para a festa Na escola Eu tinha tomado cuidado Comprei tudo antes Você esqueceu tudo Querido Não vai me mandar Comprar tudo Para a tua festa Não tem problema A gente pode voltar lá E pegar tudo A escola não está fechada ainda Ok Beleza Eu não posso ir Eu não posso deixar As meninas aqui sozinhas Deixa que eu vou rapidinho Você se lembra Onde deixou Tudo está no meu armário No fundo do corredor Eu nunca deixo fechado Você vai poder abrir Tranquilamente Mas por que você não fecha Não se preocupe Ninguém rouba Vai nessa Vem querida Não se preocupe Ninguém rouba Foi assim que começou Vem Foi assim que começou Aquela velha história Não existe malandro Se não tiver otário Né Ok Não quero chamar você de otário Mas já chamando Hum Você deve se informar um pouco Se vai sobre o assunto Ok É Você deveria se informar mesmo Bom Lá vou eu Por que eu estou mudando A voz dela Eu não estou entendendo Bom Lá vou eu procurar Não deve ser muito demorado Foram as últimas palavras Galera dela Aqui estou eu Deixa eu ir lá No fundo do corredor O fundo é aqui Corredor 2 Eu acho É Vamos lá galera No corredor 2 Então Tem alguma coisa aqui Algum armário aberto Será que era no outro Galera Vocês estão vendo Alguma coisa aqui Algum armário aberto Espero que eu cheguei lá atrás Porque eu vim aqui Sem precisar Deve ser na escada Ou deve ser na escadaria Porque também tem os armários Lá atrás Vamos lá atrás É aqui mesmo Vejamos O armário da Melody é este Está aberto Estou vendo nada Mas não tem nada Ok Ela se enganou Ou alguém pegou Sem autorização Pegou sem autorização É um termo interessante É uma forma Eufemista De dizer Alguém roubou Alguém veio na mão grande Levou tudo É melhor eu dar uma olhada Se ninguém mexeu Nos pertences da Melody Mesmo não sendo tão difícil De adivinhar Quem poderia ter feito isso Quem poderia ter feito isso Ah Amber Talvez Amber Desculpa porque As guloseimas de Melody Comprou Não estão mais no armário Ok Não estão mais no armário Porque alguém levou Elas do armário Vamos então Agora entrar aqui No momento Sherlock Holmes Buscar aqui As guloseimas Guloseimas Eu gosto claro de guloseimas Porque ninguém usa Acertemos mais Ninguém usa Só velhos Ok Guloseimas Vamos lá Procurar as guloseimas Por enquanto Não vejo ninguém No corredor Igual Por enquanto Não vejo ninguém No corredor Igualzinho Eu fiquei esperando Encontrar o fantasma Queria saber Se Nathaniel ainda está trabalhando Até tarde Vamos lá Então falar com Nathaniel Aparentemente Ela está sugerindo aqui Que temos que ir até ele Vamos lá Nathaniel Você está aqui? O que você está fazendo aqui? Você tirou as palavras da minha boca? Você nunca vai para casa? Você tem uma vida fora Você tem uma vida fora da casa? Ok Qual das duas opções Vai dar correto aqui? Vamos botar a primeira Que ela parece mais gentil Eu me concentro aqui Melhor aqui É mais calmo? É mesmo Não tem ninguém Eu acho que também Ou melhor Eu acho que alguém decidiu Ficar também Até mais tarde Houve umas risadas Risadas? Entendi Eu vou ver quem está aqui Eu poderia perguntar Ele também Um pouquinho mais de detalhes Sobre essas risadas Onde eu os ouvi Por exemplo Mas não Vamos entrar então Na sala de aula Para ver galera Se dessa vez Alguém de fato Está na sala de aula Olha só Tem alguém por aqui Quem será? Esse alguém Nossa Que surpreendente Galera É o trio clichê De meninas Falta na verdade A Ambre ser líder De torcida Para o clichê ser completo O que você está fazendo por aqui Não na verdade Falta uma amiga negra Também Geralmente elas tem uma E você Você está aqui Para recuperar seu atraso Na escola É isso? Me deixe em paz Pelo menos uma vez Está bem? É Bota a moral Aí Bota a moral Ok Ah Duas opções Ok Exclui a galera Primeira sem querer Mas não era muito importante Eu acho Fale para você mesmo Próximo E aí E aí Vocês estão comendo o que? Ih Rapaz Estão comendo Agora os docinhos Já Estão para dentro Suas gordas Desgraçadas Isso Alguém deixou por aqui O último que aproveitaram A moça da limpeza Iria jogar tudo no lixo Mentira sua Estava dentro do armário Da Melody Sua safada É você que está dizendo Tudo tem limite Vou mandar essa aqui Galera Ok Ela diz Melody Mas nunca fez nada Que eu saiba O que você vai dizer Quando encontrar ela Amanhã na escola Que foi graças a você Que o aniversário dela Deu errado Calma aí Foram só salgadinhos E refrigerantes Não precisa me dar Sermão Você precisa comprar De novo Não Eu não preciso Comprar de novo Querida Não preciso Sobrou algum salgadinho Para eu fiar Salgadinho no teu Ok Você me dá nojo Sua vadia piranhuda Deixa para lá Não Deixa para lá não Você me dá nojo É a melhor opção Agora eu preciso Comprar o necessário Para Eu não quero Comprar o necessário Para a festa Ok Tá bom galera Eu em festinhas Quando a gente Organizava na escola E por aí a gente Entendam As outras pessoas Organizavam E acabavam me incluindo No processo Eu sempre trazia O refrigerante galera Eu sempre trazia Aliás Quase todos os homens Galera Nas festas Traziam só refrigerante Vocês perceberam isso Os homens Não são muito participativos Em geral Nessas festinhas de escola Vamos lá então Para buscar aqui No mercado de tudo A caceta galera Dos itens Que necessitamos A guloseima Mas não é caro O bagulho 25 contos Para uma festinha Estou fazendo Os cálculos De matemática É Por aí Por aí Por aí Esse preço mesmo Dependendo de quais Sejam as guloseimas E para quantas pessoas Sejam Vamos lá então Voltar para a escola Meu dinheiro Agora só sabe ser gasto Com outras pessoas Tem que gastar mais Comigo mesmo Tem um item Agora voando aqui Não foge Ok Vou ganhar Uma bagulho Aqui Clique aqui Para ver A lista de presente Colar Melody Magdalene Preto Ok Bonito né galera Esse colar Vamos lá Voltar aqui Para a escolinha Então Vamos voltar Para cá Quero voltar Tudo ok Tudo ok Comprei tudo o que faltava Deixa eu voltar agora Para a casa da Melody Ainda bem né galera Que tinha um conjunto Tem uma cesta básica Escrito Guloseimas No mercado Esse mercado Galera É realmente Muito adequado Ela deve estar no quarto Eu espero Ou aqui Que ela não tenha se escondido Por algum outro local Vamos voltar então Aqui Não está no quarto Filha da mãe Não está no quarto Quando é que vocês estão Vamos voltar agora No corredor aqui Ah não Você não Menino Ah que pena Para um segundo Eu pensei que você não voltaria Eu vou te dar umas bolachas Nessa tua cara aí Você está de pijama Desculpa no bagueio E acabou não te esperando Ah você também Tem nada não Eu vou me trocar Eu só preciso entregar Algo para a Melody Antes Ok Elas estão Ok Tem umas coxonas né galera Até me impressionou Aqui por um momento Ela não está longe Ok Obrigada Rosália Uau Pijama de Rosália Combina demais com ela Rosália galera Está ali né Está ali Tirando onda com o pijama Ali dela Ok Temos que ir para o banheiro Então vamos para onde galera Agora Vamos voltar para o quarto Cadê ela Onde ela se enfiou Tem até uma fada Galera aqui Quem é essa fada Você foi para a festa de pijama Que pena que não estou mais na idade de fazer isso Eu adoraria me juntar a vocês Mas o que você está fazendo na casa da Melody Ah eu sou uma boa ação de fada Tu me trouxe as pontufas piu piu lindas não Você ganhou as pontufas piu piu Encontre-se no seu guarda-roupa Obrigada Mas por favor Vai embora Ok Eu dispensei galera Fada né Fada Rala peito Vaza daqui Tinha um pouco Galera mais de sentimento Nessas conversas Com criaturas sobrenaturais Antes disso Não era tão agressivo assim Fada Vaza daqui Não quero sua presença Mas peraí Eu tenho que me vestir mesmo Não é simplesmente Eu começar algum Acho que não Galera Acho que eu tenho que me vestir Deixa eu entrar no banheiro da Melody rapidinho Não Acho que vou entregar pra ela primeiro Na verdade Você demorou algum problema? Sim Ambre comeu tudo que você deixou no seu armário Pois é né Roubou Eu falei querida Falei Falei Sempre tem um safado Sempre tem Nessa escola tem vários É verdade Não sobrou nada Sim Não se preocupe Eu comprei tudo novamente Depois a gente acerta o valor Custou 500 contos A gente depois acerta aí Muito obrigada É muita gentileza sua Durante o segundo Pensei que teria que usar os restos da geladeira Não seria o fim do mundo Só tinha um resto de berinjelas grelhadas na geladeira Eu acho que não é todo mundo que gosta Eca Não sei se eca né Mas realmente também não queria Você deveria vestir seu pijama agora Eu vou guardar tudo no quarto enquanto isso Isso tá certo Eu vou me trocar agora mesmo Vamos nos divertir Ah Vamos nos divertir bastante Eu tenho certeza Terminar a conversa Vista um pijama e recorto a Melody Para começar a beleza Vamos agora vestir o Pijama X então né Porque agora sim a nossa missão é vestir o pijama Vamos voltar para o meu AP né Vestir esse pijama aí Onde é que tá o pijama agora Camisetas, roupa íntima Talvez seja aqui Não, não é aqui É Aqui Beleza Eu tenho as pantufas também né Os calçados lá Cadê as pantufas que eu ganhei Galera esse aqui é pantufas piu piu Parece bonito hein Parece bonito Cadê A parte de cima Deixa eu ver Deve tá aqui né Ok tá aqui ó Beleza O resto galera Vai permanecer igual Porque tá bonito né Tá bonito galera Eu tenho outro óculos Talvez eu quisesse mudar meu óculos Deixa eu ver galera Se eu tenho outro óculos aqui E é bom que eu posso colocar uma marca na minha cara Quando eu quiser né Me fazer por esta piada né Dizer assim E lá Sei lá Por exemplo Denunciar o Castiel por maus tratos Aí você clica aqui Coloca a marca Que piada escrota No big game Vamos lá então Colocar aqui outra coisa Eu acho que eu já posso Como eu estou vestido no momento Eu só tenho esse óculos Anotei esse outro Vamos colocar esse outro óculos É melhor esse outro óculos do que Vamos ver É igual É a mesma porcaria do óculos Deixa eu ver se tem um óculos pra comprar Vou até confirmar isso aqui Mas eu vou na lojinha Pra ver se tem um óculos novo Ó Tá na nudez aqui Meu Deus do céu Beleza Vamos ver Agora se tem um óculos bonito lá na loja Vamos aproveitar né Que eu tive interesse por algum item Vamos ver se tem itens Interessantes como esse Hum Onde é que foi a mesma galera Aqui Aqui é colares Sapatos Meias Roupa íntima Cadê acessórios É aqui Pulseira Luvas Vamos ver Cara o óculos Óculos novos Óculos Funkeiro louco Da fornicação Ok Hum Tem não Tem não Tem os óculos aqui não Bolsas Salto alto Vestido Sapatos Colares Meias Cala Opa íntima Chapéu Jaqueta Jaqueta eu gosto de jaqueta Bolero marrom Bolero preto Ok 19 conto agora Bolero preto Essa jaqueta de Mulher é muito crudo Cadê a parte de trás Essa jaqueta Só tem isso É porque a parte de trás Não aparece Deve ser só por isso Que tá a parte dela Bom Não encontrei galera Meu óculos Que eu gostaria Então vamos voltar Vamos economizar esse dinheiro Que eu vou provar Ah não Acontei Tá aqui Nossa Eu liguei Me cego do cacete Vamos ver Nossa Só tinha isso De óculos Nicky Heap Sardas Blá Posso colocar até sardas Na minha cara Veja só Acessório é sarda É porque esses óculos aqui São óculos normais Não são óculos escuros Então Não nos interessa Vamos voltar então A história aqui Pra não prolongarmos muito O que geralmente não acontece Mas curiosamente Hoje está acontecendo aqui Estamos nos prolongando bastante Vamos lá Começar a festinha Deixa eu ver Qual é o objetivo aqui Exatamente Vista um pijama Encontre o Melody Ok Vamos reencontrar a Melody Então que deve estar no quarto Já que é festa do pijama Vamos lá então Todo mundo está vestido com pijama Você vestiu tudo Certo Sim tudo ok querida Ele é fofinho Seu pijama no Bar Gamer Obrigado Eu comprei hoje Fofinho você querida Hein É nada mal Poxa o salgadinho está acabando Eu preciso comer logo Vamos comer o salgadinho Vamos atacar o salgadinho Nós começamos a conversar E de repente Rosália puxou o travesseiro Da Violet Para atacar a Bia Após uma piada Quem é a Bia? Aquela escrota É tudo terminou Numa guerra de travesseiros Até que voltamos a conversar Normalmente Nós começamos a falar Sobre os rapazes Eu falei Olha pra vocês Como é que é a festa Falar sobre caras E ouvir uma direção É isso Pior festa impossível Ok Qual dos rapazes Você prefere No Bar Gamer Eu não sei dizer Eu gosto muito da Daniel Eu gosto muito do Lissandre Bem eu confesso Eu vou dizer Eu confesso Sentir falta do Ken Eu vou dizer isso Ah é? Poxa Acho que eu deveria Não ter dito isso Ok Caguei pra essa menina Toma No teu brilho Como estamos na fase De pergunta Tudo bem que eu gostaria De saber certas coisas Talvez eu conheça Os rapazes Um pouco mais do que eu Ok Você se dá bem Com o Nathaniel Melody? Como eu sou representante Da classe Conversamos bastante Ele é realmente gentil E super esforçado No estudo Eu nunca vi Tem que ter responsável Quanto ele Sim Ele ainda estava na escola Quando eu tive que retornar Há pouco Uma vez Ele deu a entender Que seus pais São um pouco severos Eu acho que ele fez O máximo Para deixá-los orgulhosos Ou algo assim Mas ele não estaria Desse jeito Quando era pequeno Quando eu vejo Como o Ambre é Eu me pergunto Se eles são severos O suficiente Algo aconteceu Quando eles eram pequenos Por isso que os pais São mais gentis com ela Eu não sei mais do que isso Desculpe Acho melhor perguntar Isso amanhã Ok Rosalia a galera Com essas colchonas aqui Tá impressionando Ela deveria fazer menos Na minha opinião Não é bom exagerar Sim é verdade Rosalia Pelo que entendi Lissandre gosta muito de você Lissandre? Sim eu tenho sorte A família do Leia É super gentil Eu considero Lissandre Como irmão Ok Ah tá Ok Espero que ele também Considere Então seja recíproco Para ninguém furar O olho do outro Sobretudo entre irmãos É que é mais escroto ainda Você o conhece bem então? Porque ele não é muito De falar Ok Eu não tenho muita coisa De dizer sobre ele Sinto muito meninas Por favor Rosa Você deve estar sabendo Alguma coisa O irmão dele deve ter Contado algo Não? A única coisa que eu sei É que ele tem uma tatuagem Nas costas Eu não sei nada mais Do que isso Uma tatuagem? Como será? É um pênis Grande Não contem Não contem Não contem Para ele Que eu comentei isso Próximo Ok Eu prometo A Rosalia E você Violet Você se dá bem Com os rapazes? Acho que não né Não Quer dizer Não Quer dizer Sim Mas eu não falo muito Poxa Mas a Iris Me falou um pouco Sobre o Ken Eu tenho notícias dele De tempos em tempos Ah é Como ele vai? Eu não me lembro mais De como ela falou Eu te conto Se acaso lembrar Ok Talvez seja melhor Perguntar a Iris Novamente Diretamente Você tem memória De peixinho De aquário Faz E você Bia Por que eu pergunto A Bia Bia é tão chata Eu tenho boa memória Não Quero dizer Eu nunca te vi Conversando Com um dos rapazes Da escola Eu não preciso Abre-me Conta bastante coisa Como que? Eu sei Porque ela gosta Do Castiel Ela fez algo Por ela Quando eram crianças Ela fez algo Por ela Ele fez algo Por ela Quando eram crianças O que foi Que ele fez? Eu não vou Te contar Ai que menina chata. Agora vamos dar uma cotovelada nela ali. Ok. Você já falou o suficiente de qualquer maneira. Eu irei fazer minha pesquisa sozinha. Minha pesquisa, galera. Meu Deus, já chegamos nesse nível já. Ah, Melody! Nós ainda não te entregamos os presentes. Vamos lá entregar os presentes. Poxa, eu não deixei o CD. Eu não sei que ela não deixei o CD, mas espero que seja por aqui. Ah, sim, é verdade. O meu está na minha bolsa. Vocês são gentis. Ah, vocês são gentis, mas não precisavam se preocupar. Eu sou uma festa improvisada. Eu não queria ficar zangado se você não tivesse trazido nada. Realmente, né, galera? Eu estou improvisada que eu comprei tudo. O presente que eu trouxe foram as guloseimas. Então, não vou dar mais nada. O CD agora é meu. Vou revender. Ela realmente foi completamente improvisada, a sua festa. Pronto, Melody. Aqui está o meu presente. Eu pedi conselho a Iris. Como eu não sabia ao certo que você gostava. Oh, o álbum do Stars from Nightmare. Eu adoro esse grupo. Eles começaram um pouco, mas são super talentosos. Você deveria escutar as músicas deles. Eu acho que não. Eu vou escutar agora. 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 Eu vou escutar agora, é claro. Bom, pelo menos não é um indirection, né, galera, como eu estava falando para vocês. Pelo menos é Stars from Nightmare. Parece mais promissor. Continuamos a esse conversar. Antes de nos deitar. Nossa, estou lendo hoje muito bem. Antes de nos deitarmos. Beleza. Cinco no mesmo quarto foi bem divertido. Até que você com a vozinha dela. Cinco no mesmo quarto foi bem divertido. Bia deitou com Melody na cama dela. Violet e Rosália dormiram no monte de cobertas e eu no colchão. Visto que evitei que todo mundo comesse berinjela grelhada. É, pelo menos o colchão foi meu. Na galera, algum objetivo eu tirei disso aqui, né? Ok. Aí acabou o episódio por aí, galera, com eu dormindo sozinho aqui no meu colchão. Tranquilo, né? Muito bom saber disso. Vamos fechar. Então acabou o episódio dessa maneira. Claro, nós poderíamos ter dormido cada um num cômodo da casa, mas seria bem menos divertido. Até mesmo quando apagarmos as luzes, continuamos a bater papo no escuro. Ha 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 ha. Ok. Foi realmente uma noite excelente. Mesmo sem organização foi meio complicada. Não foi meio complicada, não foi boa, porque fui eu que organizei tudo, basicamente. Eu estava até um pouco desanimada para me levantar e retornar à escola. Mas já voltamos, aparentemente, para a escola, né? Ok. Acabei de terminar uma aula. Que bom. Estou com vontade de esticar as pernas. Vamos então dar uma esticada de pernas aí, né? Porque eu não tenho nenhum objetivo. Daqui a pouco, né? Evidentemente, conseguirei um novo. Deixa eu ver o tempo de vídeo aqui agora, porque está ficando até longo, já que passamos bastante tempo na casa da Melody e lá não gastamos muitos P.A.s, né? Ok, galera. Temos 28 minutos já de vídeo. Vamos aproveitar, então, e encerrar por aqui. Acumular alguns P.A.s para o próximo capítulo, galera. Quem diria que isso aconteceria, né? Uma vez. Quem diria, galera? Quem diria? Porque hoje prosseguimos bem, né? Organizamos aqui a festinha de aniversário da Melody. Foi boa festa? Aparentemente, né? Foi suportável. Teve umas coisinhas para comer, né? Conversa sobre meninos, né? Que interessante isso. Mas, ok. E tá aí, né, galera? Tá aí, tá aí. Mas, se bem que eu tô falando isso, né? Mas, o contrário, acontece também a mesma coisa, né? Quando os homens se reúnem, falam sobre mulher e bebem cachaça. Não na cidade, provavelmente, né? Eu espero. Mas, então, é isso. Galera, festinhas aqui chatas, do amor doce à parte. Vamos encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram. Se vocês gostaram, né? E quiserem dar aquele apoio, cliquem no gostei. E quem quiser ajudar ainda mais na divulgação do canal, é só se inscrever aqui embaixo e compartilhar com os amigos. E também favoritar, caso deseje. Então, é isso. Galera, obrigado pela companhia e mais um capítulo. Como eu falei pra vocês, né? O de hoje foi bastante movimentado. Fizemos bastante coisa aqui no aniversário da Melody. Várias menininhas aqui. Todo mundo com a mesma voz, né? Porque eu não ia fazer cinco vozes diferentes. Caramba! Mas, tudo bem. Rosália, galera, também tava ali no especial hoje. Mas, é isso. Comentários loucos à parte. Mais uma vez, agradeço pela companhia. Um grande abraço e até o próximo capítulo de Amor Doce, que deve sair mais cedo, né? Já que temos alguns pontos de ação acumulados aqui para a próxima etapa. Um grande abraço e fui!